Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje pessoal, estamos aqui no Project Slay, porque acabou de sair aquele que atualmente é o melhor código de todos aqui do game, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom, primeiramente eu vou deixar claro, o vídeo não vai ser tão longo, eu vou explicar o que vai dar esse código em cima, mostrar ele pra vocês e dar alguns anúncios relacionados aos próximos vídeos do canal, até porque tem muita gente espelha do conteúdo, e esse vídeo vai ser bem rápido, até porque cara, o tanto de coisa que eu tô tentando gravar pra vocês e postar é absurdo. Vou postar como virar uni, vou postar métodos de farm, mano, há uma hora atrás aí já teve o vídeo de como virar Hashira em 30 minutos. Então pra quem não viu, vê aí cara, e obviamente a única coisa que eu peço pra você que tá vendo esse vídeo, por favor, deixa o like se eu te ajudei, cara, compartilha pra geral, muito obrigado pelo apoio geral, principalmente lá no Discord, a gente bateu quase 20k de membros já, e obviamente vai ter um evento lá quando bater 20k, eu já tô até pensando que vai ser, cara. Então lembra de entrar lá também, se inscreva se você for novo e ativa o sim pra receber o próximo vídeo aqui do Project Slay, tô tentando trazer o máximo possível e deixar vocês por dentro dos próximos updates que vão sair futuramente, ok? Mas deixando de enrolação, pessoal, bora passar logo aqui pra vocês o código novo, até perdão aí. Mas no caso, o código de questão é esse aí, o seu código da sala, pra quem quiser utilizar também, né? É esse código bem aqui, rapaziada, nossa, até pra ser pior, porque vai ter um vídeo também sobre o servidor privado, tá? Mas o código de questão é esse aí, pessoal, é o 100k likes, e eu não vou ler o restante, mas tá aí na tela pra vocês. Pra quem não lembra, eles falaram pra gente que quando o jogo bater 100k de likes, eles iam pegar e iam lançar um código novo, e eles lançaram, no caso falaram e trouxeram aqui pra gente, tá? E só lembrando, é provável que isso ocorra a maioria das vezes, não só com os 200k, mas pode acontecer com os 150k, então pra quem não leu, pra quem não deu like no jogo, lembra de dar like. Mano, minha dicção tá terrível, mas bom, resumindo, o que esse código vai estar dando pra gente, André? 2000 XP, pessoal, 75 spins de clã e 35 demon art spin também. Muita coisa absurda, então utiliza aqui, pessoal, aí como você pode ver o código funcionou tranquilamente. Eles não deram aviso, se eu não me engano, sobre qual sala o jogo vai estar funcionando. Na verdade, se eu não me engano, o jogo ele só vai, no caso, o código em questão, ele só vai estar funcionando nos servidores de 0, no caso, 107, no caso, 107, tá? Você tem que estar nessa versão do jogo, que é a versão que eu tô aqui agora, que se eu não me engano, só nela vai estar funcionando. Se você estiver no anterior e não funcionar, tente entrar no servidor que estiver mais atualizado pra você utilizar, ok? Mas resumindo, é isso, o vídeo não vai ser tão longo, até peço perdão pela minha dicção, mas eu tô postando bem rápido aqui pra vocês, espero que tenham curtido. Eu verei vocês mais tarde, às 9 horas da noite, que vai ter mais um vídeo hoje no canal, ok? Tamo junto, e até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho